O meu banco sagrado, o meu porteiro acabou, o Maracanã é gostoso, vai começar a festa! Fala, Michelzinho! Essa já é boas-vindas ao Michel. Joga muito aqui no Mengão, nosso Robôzinho tá de volta. Michel, ele é bravo, está em sete da nação, tamo junto! Valeu, Michel, tira onda, moleque, teu Robôzinho, tu é ídolo do Mengão, moleque, vamo que vamo! Michel, seja bem-vindo de volta, o cara mais lindo do Flamengo que existe! Vamo, Robôzinho! Estávamos aqui ontem, graças a Deus, torcendo pro sub-20 do Flamengo. Maravilhoso! Fala você, Pedro! Só que é campeão mundial, pode comemorar, e aqui no Rio só tem um, valeu? Parabéns aí a todos os meninos do nosso Mengão da base, e lembrando que o Palmeiras não tem mundial, nosso profissional tem e a base também tem. Parabéns, meninos! Aí, os moleque ontem amassaram, meus parabéns, é isso aí! Vambora, Mengão! Concei amassaram! Comcei amassaram! Gotén, muito bom! Tchau! Obrigado.